Vamos com ele, Albert Silva, bom dia. Oi, Israel, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, esse caso desde ontem, né, vem chamando muita atenção só pra o pessoal que tá assistindo e ouvindo a gente entender. A polícia se viu aqui de Trasgoz e realizou ontem um mandado de busca e apreensão no bairro Jardim Itamaraty, na casa de universitário. Esse universitário, ele é suspeito de ameaçar ataques contra alunos, professores e coordenadores na faculdade integrada ZAEMBES. Policiais do Setor de Investigação em Gerais, o SIG, e também da segunda delegação onde nós estamos aqui, ó, aprenderam aí uma espingarda, espingarda essa artesanal, um simulacro de submetralhadora e um facão com cerca de 50 centímetros de lâmina, né? O universitário, ele não foi encontrado nesta residência. Nós tentamos entrar em contato aí com a assessoria jurídica da faculdade, que confirmou sim a veracidade dos fatos, que foi registrado sim também um boletim de ocorrência sobre essas supostas ameaças. O suspeito, ele era estudante do curso de Direito, ele foi afastado no mês de junho, né, da sala, por conta de um processo disciplinar aberto contra ele por má conduta, só pra gente entender um pouquinho essa história, né? O universitário também teria gravado áudios, esse áudio acabou viralizando aí nos grupos de mensagens que levou a unidade de ensino a registrar aí o boletim de ocorrência. Estudante, né, estudante de Direito, se mostrava também uma pessoa muito agressiva. O delegado aqui da 2ª Delegacia de Polícia Civil, o Orlando, né, ele disse também que não há mandado de prisão contra esse universitário, porém, teve uma busca, né, delegado, na casa desse universitário, porque se tratava que tinha armas dentro da residência dele, né? Bom dia. Bom dia. É, sim, a partir do dia 16, quando nós fomos procurados pelo advogado do estabelecimento de ensino, nós já, de ofício, elaboramos o nosso boletim de ocorrência e já iniciamos as diligências, né, visando o encontro dessa pessoa. Haja vista, como você já disse, né, esses áudios, né, começaram a circular no mês de junho, porém, quando a faculdade teve uma breve conversa com ele, ele deu uma sossegada. Mas, como ele foi depois desse processo disciplinar interno, ele foi expulso da unidade, então, ele voltou novamente a proferir essas ameaças, né, contra professores, alunos e os coordenadores lá da EMS. Não é? Diante disso, a gente solicitou um mandado de busca e apreensão, visto que, segundo informações, uma pessoa teria recebido dele, lá no mês de junho, uma fotografia, constando que ele teria uma arma, tipo revólver. Diante disso, e a nossa preocupação, pedimos esse mandado, que foi concedido, e a gente, então, na manhã de ontem, cumprimos ele. E, ao adentrarmos na residência, ele não se encontrava lá, segundo informações de pessoas que moram próximas à região, após essa nova incursão dos vídeos nas redes sociais, ele não mais compareceu ali. Então, fazia uma semana, mais ou menos, que ele não ia no local, mas, quando adentramos, vimos que, realmente, é a residência dele, e acabamos logrando encontrar esse simulacro, esse facão e essa arma artesanal. Sabe a idade dele, doutor? Ele tem 35, 36 anos. Ele é daqui de Trasagosso, familiares daqui de Trasagosso, não é de fora? É, segundo consta, a família dele é daqui, não é, e tem parentes aí na cidade de, no município de Castilho, não é, e ele seria oriundo daqui. Como é que foi, a hora que chegou até a residência dele, como é que estava a residência dele? A residência estava fechada, não é, e com aspectos de abandono, realmente, né, bem, bem sujo o local, né, com muita lata de cerveja espalhada pelo quintal e tal, mas estava abandonada, realmente. E agora, com relação a essas duas armas, tem uma espingarda, né, artesanal, e também tinha um simulacro de metralhadora, né, teria que ter registro também, essas armas, né? A espingarda, geralmente, ela não dá o registro, né, por ser uma arma artesanal, nós vamos, então, investigar qual é a origem dela, e esse simulacro, ele não trata-se de uma arma de fogo, mas, para o leigo, né, numa, de repente, num local mais ermo e mais escuro, você mostra esse tipo de objeto e a pessoa, realmente, vai acreditar que seja, então, uma arma de fogo verdadeira. Com relação aos áudios, qual que era o conteúdo desses áudios? Se mostrava uma pessoa muito agressiva, delegado? É, ele conversava com algum, com um colega de classe, né, que nós estamos identificando para ouvi-lo, mas ele dizia, né, que se não desse para ele terminar o curso e tal, que ele já havia cursado durante cinco anos e tal, e que, então, não haveria, então, formatura, que alguma coisa iria acontecer. Esse é o teor, mais ou menos, da conversa. Agora, só para o telespectador e o ouvinte terem uma ideia, busca e apreensão é uma coisa, né, mandado de prisão é outro, né? Sim, é, o mandado de busca e apreensão é para que a gente apenas tente localizar objetos ilícitos, né, e, principalmente, essa arma de fogo que ele possuiria, não é? E o mandado de prisão, não. Isso aí já é para que a gente possa recolhê-lo, né, em razão da gravidade do fato que ele está cometendo, né, ele não pode ficar circulando no meio da sociedade uma pessoa tão agressiva dessa forma. Porém, esse mandado de prisão nós ainda não solicitamos. Estamos aí finalizando o inquérito policial e, se realmente for o caso, então vamos tomar tal tipo de providência. Zé, o delegado está na sua escuta. Tem alguma pergunta? Sim, claro. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao delegado Orlando, né, por dar essa entrevista para a gente aqui. Obrigado, um bom dia. Agora, delegado, diante dessas informações, desse áudio, onde ele se põe em um tom agressivo e ameaçador, quais são os próximos passos aí das investigações e se realmente, de repente, pode haver esse mandado de prisão? Olha, o mandado de prisão ainda nós vamos analisar bem, né, nós estamos também identificando vítimas, né, da ameaça, não é porque as pessoas até agora não nos procuraram, né, nos foi passado dois nomes e nós estamos notificando essas pessoas para que compareçam à unidade a fim de que prestem o seu depoimento, né, e no caso, porque o crime de ameaça é um crime personalíssimo, se elas representarem, então, nós vamos instaurar o devido procedimento legal. Uma última pergunta. Diante desse cenário, né, diante desse cenário, desse simulacro apreendido, deste facão, desta espingarda, dessas mensagens que foram também aí já identificadas pela polícia civil, este cidadão, ele representa um risco para a sociedade, ainda mais se falando de uma instituição de ensino? É, toda pessoa, não é, que às vezes está fora do seu normal, não é, ele representa realmente um risco para a sociedade, né, porém, como a gente não tem nenhum indício de que isso irá ou iria ocorrer, então a gente está esperando, não é, que ele se apresente, não é, porque também nós vamos dar esse aval a ele. Caso não se apresente, então nós iremos tomar, como eu disse, as medidas legais. São atitudes que assustam, né? Sim, é, sim, realmente eu tenho alguns conhecidos que têm esposas, que têm maridos, não é, algumas pessoas que trabalharam com a gente, que cursavam, não é, o direito na mesma classe que ele, todas essas pessoas bastante assustadas e tal, mas a própria instituição já tomou as providências, não é, colocando seguranças, não é, e fazendo solicitações à polícia militar que fizesse rondas, ao menos no período noturno ali, para que se evite, né, a gente não tem, não tem, assim, condições de falar, ele vai fazer ou ele vai aparecer, né, mas que pelo menos evite a presença dessa pessoa ali no local. Obrigado. Conversamos aqui com o delegado Orlando, viu, da segunda delegacia de polícia civil aqui em Transgócio, com relação a esse caso, né, desse, desse homem aí que chamou muito a atenção aí, eh, diante, né, de ameaças, diante de áudio e diante também dessas armas encontradas, Israel.